E aí, família Noz Faria? Naquele noipão E aí, família Noz Faria? Naquele noipão E aí, gente, como é que vocês estão? Nós estamos... Amazons! Ótimos! Então, gente, nós viemos aqui para o quê? O Esque Faria 4! A gente vai começar agora a responder perguntas que vocês mandaram Na nossa página do Facebook Que a Luísa vai explicar um pouquinho mais para vocês Então... Nós escrevemos lá na nossa página do Facebook que é Nós faria... Mentiras, mandem perguntas para o Esque Faria 4 E esses são... Curtiram a página do Facebook? Não conseguiu perder o vídeo, né? E você que não curtiu ainda vai curtir Me deu medo, me deu medo Então agora a gente vai começar a responder perguntas de vocês Aqui nesse vídeo bombado, tá bom? Então vai dando aquele like lindo Segue a gente nas redes sociais Inclusive na página do Facebook Para conseguir perguntar no próximo Esque, né? Vai aí que você tem alguma dúvida aí, sabe? Sobre a gente Tipo... Cara, por que o peito da uva é tão pequeno? Nem eu sei Deixando a placenta Beijo, Karina O que eu queria conhecer é a Marília Mendonça Tipo, eu sou muito fã dela Beijo, Marília Sei que tu tá assistindo esse vídeo, hein? Ai, linda! O meu com certeza ela está vendo Porque... Óbvio Mais fácil, né? É a Cia Eu amo a Cia Cia, eu sou da fã Eu te amo You are the greatest Ai, linda mais minha Não vai vim aqui te ver Cala a boca Hoje a gente era muito bagunceira Fundando Eva Hensens A gente não era do fundão Porque a gente tem milpia Então a gente tem que ficar nefretudo Ai, a gente era bem nerd mesmo A gente estudou Passando vestibular Beijo, recalque Tem que pagar pra uma faculdade É, a gente tem gente aí, né? Que se achou tanto o ano inteiro Tá numa privada Uma privada mesmo Tá na merda Ai, ignorante Tá na merda A gente tá na pública, hein? Ai, me segura, hein? Vira Me segura Vai pra... Vai pra privada Eu quero fazer uma bomba assim, né? Cara, o meu ia ser o MC Kevinho, né? Não está fechado com a MC Kevinho O meu seria o MC Davi Meu MC preferido A Dani Russo Não quer mais que a Toave Ela só quer vinho Ai, que bosta, meu Eu amo Eu não perco um vídeo Da Priscila Evelyn A melhor artista Que você respeita Beijo, Priscila E também eu gosto do Luba E da Dani Russo A gente assiste da Camila Loures Camila Loures, eu amo Tery Quem mais? O Cristina Figueiredo Eu gosto também Cristina Figueiredo Ah, essas pessoas ainda Pelas escarião Pelas escarião Nossa, melhor pessoa, cara Tem mais Só que eu não tô lembrando agora Me deixa Eu tô estressada Ai, me deixa Não, muito mais, cara Eu tenho responsabilidade Muito problema Muita coisa pra pagar Eu amo o livro Tipo, ficou marcada Minha vida É o livro Depois daquela viagem Que é uma menina que tem AIDS E tal Muito louco Acho que vocês já leram Não sei É muito bom Eu recomendo O meu livro preferido É a minha vida fora de série Só que tem várias temporadas Eu já li a primeira Eu também li A segunda Da Bola Pimenta Já li a segunda E o terceiro Tá lá no meu quarto Eu tô com preguiça de pegar Porque tá quinto Aqui tá com o ar-condicionado Lá tá quinto pra caramba Que susto! Sério, esse livro é muito massa Ele é bem antigo, na verdade O terceiro é bem legal A gente já tô acabando Eu vou falar as três Que eu tô assistindo mais agora Tá? Tá bom Once Upon a Time The Oa E PLL How to Get Away Eu gosto muito dessa série Mas ela é muito Tem poucos episódios ainda Depois pra mim é Grace Melhor série do mundo E a que eu tô amando Todo mundo tem que ver Essa série É Scandal, gente Essa série não é Eu acho que não é tão conhecida Mas cara, é a melhor série da vida Eu estou devorando ela Não consigo passar um dia Sem ver o episódio Gente, beijo Scandal Olivia Pope Um beijo Eu quero ser você E aí, Jorginho É mais uma do que é vinho Cê acredita? Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Quando ela joga Ah, beijo Milena Do Catherine Amorim Lindas Vamos dar uma dica, hein Vamos fazer uma mímica Uau Isso é uma pantera, não é um leão Então é isso aí Ai, eu revelei A gente é do signo de pantera Tá, mas Eu tenho ascendente em Ares E a Luísa também Eu tenho ascendente em Libra Estranho Ah, tá Gente, eu sou Libra Ai, eu faço um mapa astral Eu não sei o mapa astral Eu queria saber Eu estaria na série Scandal Tipo, muito louca Lá na Casa Branca, né E eu estaria praticamente morta Porque lá todo mundo morre, né Eu estaria presa em Once Upon a Time Agora que os heróis viraram os vilões Eu tô tipo, muito louca Sim, nós temos várias fotos Com roupas iguais Nós vamos colocar ali pra vocês Darem uma olhada Com uma música bem legal de fundo Olha aqui A roupa era igual Mas eu era sempre a mais bonita E eu era um pouco mais bonita Interessante, hein Sim, mas só se eu fosse dos Estados Unidos Se eu fosse a que tá aqui Que essa é a Jane, apagada Subido que tu ia No vídeo Só se eu fosse comigo, né Isso é a pergunta Nossa, uma idiota Só a gente junta A gente não se descruda Não Dezoito Tavares de faria Verde Braco Sim, já pensamos em desistir várias vezes Porque fazer vídeo pro YouTube não é uma coisa fácil Exige 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 muito show Depende de inúmeros fatores que acontecem Tipo, tem a câmera, tem a edição Tá preguiça de pensar, entendeu? Sim Então por esses inúmeros motivos A gente já pensou em várias vezes E desistir mais Agora a gente tá aqui, né? Pra fazer e esse ano vai ser diferente Um dos 2017 Esse vídeo não Todo dia Terminou com sete, hein? Sete é o número das fadas Eu sei disso porque eu vi no gibi da Mônica Eu sou um fã Cara, faz um vídeo finalizado E pensar num vídeo Isso é um milagre, isso é um milagre, gente É, espera a quatro aí, gente Mas que faria cinco Só se alguém Talvez ano que vem Vocês tem que curtir, hein? A página do Facebook Vocês tem que curtir muito também A página do Facebook Muito esse vídeo Muito Seguir muitas redes sociais E cara, olha quem tá chegando Que tá chegando O carnaval Eu posto poucos vídeos Mas isso, como a gente já disse E antes, isso vai mudar Porque o sete é o número das fadas Tenho dito, hein, gente 2017, promete É um milhão Bate na nossa mão aí, hein O que nós faria sem vocês? Um beijo Até o outro vídeo, hein, linda É, a gente só se vê em vídeo mesmo Só se vê em vídeo Adorei teu cabelo, tá? Eu adiei o sério Adiei o sério Tá, ninguém Parece uma bacia Para de ser falsa Para de ser falsa Tchau Keeps loxy Meu celular estragou Sério, olha só Ele não liga mais Se alguém quiser me doar Algum celular que não usa Tá Ele tá acertando até Nokia Olha o celular que eu tô usando Alguém tem a pena de mim Me deu um celular Quem tem pena é pássaro Galinha Galinha Mas pássaro também tem pena Tá, mas eu profério Para Chata, 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 chata Tá chota, tá chota, tá chota Tá chota, tá chota Ó, chata Tá chota